O presidente Lula também foi questionado sobre as obras financiadas pelo BNDES em Cuba e na Venezuela. Segundo ele, esses países vão pagar as dívidas que ainda estão em aberto com o governo brasileiro. Quando a gente financia uma obra no exterior, a gente está exportando engenharia, a gente está exportando máquina e a gente está ganhando muito dinheiro além daquilo que a gente vai receber. Olha, é verdade que a Venezuela não pagou porque o governo brasileiro fechou as portas para a Venezuela. Foram praticamente quatro anos sem relação. Eu conversei com o Maduro agora e falei, Maduro, é preciso começar a acertar o pagamento da dívida e ele vai acertar. Ele vai acertar, a Cuba vai acertar e todos vão acertar porque todos são bons pagadores e nunca deverão ao Brasil. Janaina, como é que você avalia essas falas do presidente Lula? É duro, né? Vejam, gente, esses dinheiros, eles foram dados para esses países com o formato de um contrato de empréstimo, de financiamento, mas esses dinheiros foram dados para não serem devolvidos. A verdade é essa. Esses empréstimos também foram base para o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, porque eles não eram contabilizados da maneira que deveriam ser. Eu só descobri, por exemplo, que foi o Brasil que construiu o porto lá em Cuba, se não me engano, o porto de Mariel, se não me engano o nome é esse, porque eu fui assistir a uma palestra da blogueira Ioane, quando esteve no Brasil e foi recepcionada no Estadão. Na sua palestra, a blogueira disse assim, eu peço a presidente Dilma que ajude o povo de Cuba, que faça um protesto com relação à ditadura, mas apesar disso, de eu ficar frustrada com a presidente, eu agradeço, eu agradeço ela ter mandado os recursos para fazer o porto. E isso não era noticiado aqui dentro. Eu fui descobrir que o Brasil dava dinheiro para fazer obra fora porque eu fui assistir uma palestra de uma cubana, crítica ao sistema. Então, assim, esses dinheiros não eram para voltar. Agora, a roupagem jurídica era de um contrato de empréstimo de financiamento. É provável que retorne o dinheiro agora? Talvez o problema é que o presidente vai financiar esse retorno. Porque, na verdade, o presidente já está criando outras maneiras de mandar mais dinheiro. E aí, talvez, eles devolvam o empréstimo antigo, empréstimo, mas com o nosso próprio dinheiro, que agora vai começar a sair com outras famas. É o que ele já vai fazer com a Argentina. Então, eu entendo firmemente que esses contratos ferem a lei de responsabilidade fiscal. Se alguém reconhecerá, é outra história. Como ainda não aconteceram, da mesma maneira que eu pedi para os conselheiros do presidente Bolsonaro alertarem numa série de situações, eu não quero que o país dê errado. Não quero que o nosso país seja sangrado novamente. Talvez fosse o caso de alguém alertar, de alguém impedir que o presidente volte a fazer, cometer os mesmos erros. Agora, não os do Bolsonaro. Os dele próprio e os da ex-presidente Dilma. É triste ver essa história toda acontecendo de novo. É muito triste. Taísa? É interessante analisar o discurso do presidente Lula quando ele fala em relação a essas dívidas. Ele tenta virar o jogo em relação às dívidas da Venezuela, jogando a culpa no governo anterior, ou seja, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a dívida de cerca de 3,5 bilhões não foi paga por conta do governo anterior ter fechado as portas ao país, à Venezuela. Então, ele jogou a culpa para Bolsonaro. Agora, a questão é se colou ou não colou essa mudança de narrativa que ele faz. Mas também Lula relativiza a democracia, e não só a democracia, mas as próprias críticas a Nicolás Maduro. Ele vem fazendo essas sinalizações a Maduro nesse ambiente que a gente já vinha falando no bloco anterior, muito polarizado. Ele calcula um risco político de uma forma um pouco equivocada ao fazer essas declarações, já que Maduro vive lá na Venezuela, um regime autocrático. E se falava muito, uns meses atrás, logo que Lula sumiu, do PT pensar um pouco mais com a cabeça de esquerda, mas também com a cabeça da esquerda mais ao centro, não tanto a esquerda ao extremo, tentando fazer um discurso mais pacificador, menos dialogando com essas ditaduras. A gente vê que isso não está acontecendo, e isso acaba gerando ainda mais polarização nesse ambiente que a gente já vinha caracterizando como um ambiente muito polarizado desde antes das eleições. Como solucionar isso? Fica a questão. Magno, agora esse assunto do financiamento de obras em países lá fora, isso foi tocado logo no início, até na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. E um dos primeiros atos foi até divulgar os valores que foram repassados para cada país. O Brasil novamente financiar obras sob esse argumento de que financiar a obra no exterior é exportar engenharia, exportar máquina, e que o Brasil está ganhando também? Você acha que a população pode entender isso? É um tipo, Leandro, de política industrial bastante equivocado. É bastante equivocado nos seus objetivos e no seu foco. A forma do Brasil obter recursos não deve ser por meio de empréstimos, de esperar os juros. O Brasil não deve ter a obsessão de ser o agiota da região. O Brasil precisa, se quer fazer política industrial, se quer empregar engenheiros, vender máquina, eu me dê qual é a obra feita em outros países financiada com dinheiro brasileiro e eu vou lhe dizer uma obra equivalente que poderia ser feita aqui mesmo no Brasil. Lula disse em março desse ano que os livros de economia estavam superados. Pelas declarações de hoje, não parecem ser só os livros de economia que Lula julga superados, mas todos os livros. É óbvio que uma democracia não é medida pela existência ou não de eleições. A ditadura brasileira, que Lula hoje infelizmente chamou de revolução, manteve eleições. Muitos defensores da ditadura brasileira dizem que mantiveram as eleições, então a ditadura não foi tão ruim assim. A Alemanha Oriental manteve eleições, Saddam Hussein manteve eleições. Isso não quer dizer nada. E Lula pensa ter um raciocínio inédito. Disse, vamos observar as eleições venezuelanas. Se houver algum problema, nós falamos alguma coisa. Veja bem, observadores internacionais já são uma ideia no mundo. Já se tentou fazer isso. A União Europeia mandou observadores em 2018 para a eleição venezuelana. Disseram-se incapazes de verificar que a eleição, de chancelar a eleição venezuelana como livre e justa. Em 2021, a União Europeia mandou de novo observadores internacionais para as eleições venezuelanas. A reação do regime de Maduro não foi, olha, finalmente entregamos eleições limpas e livres. Foi chamar publicamente os observadores eleitorais da União Europeia de espiões. Então, olha, Lula tem 50 anos de vida pública. Tem um repertório muito bom de análise política, é um político muito habilidoso, é um político que nasceu em sua vida pública, na luta contra a ditadura. Lula precisa refletir, presidente, pela terceira vez. É no regime de Maduro que ele quer amarrar a sua reputação, as suas credenciais. É nessa trincheira que vale a pena lutar. Do lado de Maduro, do lado da Nicarágua, do lado de Cuba, Lula não precisa aprovar suas credenciais democráticas para ninguém, mas está emprestando a Nicolás Maduro e outros que não merecem nem um pouquinho da sua atenção enquanto presidente do Brasil. Fábio? A relação do presidente Lula com o regime chavista da Venezuela, ela é muito estreita. Não é uma relação apenas diplomática. Lula era amigo pessoal de Hugo Chávez, tinha um respeito político, profundo pela figura do Hugo Chávez. Eles compartilhavam da visão de dominação política da América Latina, tinha naquele momento uma aliança muito robusta, muito estreita entre eles. Lula participou ativamente do processo de sucessão de Hugo Chávez, que resultou na escolha de Nicolás Maduro, que na época, inclusive tinha uma dúvida lá no regime chavista se Maduro tinha o perfil ideal para a sucessão. Lula participou desse processo. Vários conselheiros do presidente Lula naquela ocasião foram a Caracas para debater esse processo. Então, eu estou dizendo isso para tentar explicar um pouco se é possível explicar essa dificuldade que Lula tem de criticar Nicolás Maduro e o regime venezuelano. Existe ali uma ligação que é muito fraternal, eu diria, muito próxima de Lula com o regime venezuelano. Então, isso acho que está pesando mais hoje do que esse diagnóstico de que talvez ele precisasse descolar, como tem feito outros líderes da América Latina, como o presidente do Chile, Gabriel Borges, da nova esquerda, que faz severas críticas ao regime venezuelano. Agora, só para não deixar de tratar do assunto, os valores democráticos não são relativos. Eu acho que isso a gente tem que pontuar bem. Eleição, a existência de eleições, só para a gente não entrar nesse debate sobre o sistema eleitoral, se é legítimo, se tem fraude, se não tem, o simples fato de haver eleição não garante democracia plena. Na Venezuela, tem vários elementos que nos levam a crer num sistema autocrático. Tem o controle dos meios de comunicação privados, tem um aparelhamento da Corte, da Suprema Corte, que não foi um aparelhamento pela nomeação, foi pela criação de vagas, como aconteceu também na Hungria, na Turquia, com Orbán, com Erdogan, foram criadas novas vagas pelo governo em curso para nomeação de aliados para o judiciário. Isso aconteceu no regime chavista. Então, o judiciário está aparelhado pelo executivo, pelo governo. Existe perseguição a detratores, a opositores, perseguição policial, judicial e detratores. Então, tem um contexto de ataque à liberdade de expressão. Tem quatro ou cinco fatores que, segundo qualquer organismo que vai olhar direitos humanos, que vai olhar, enfim, as premissas básicas da democracia, não estão atendidos à Venezuela. Então, é muito, eu acho que ali é equivocado, é simplista essa avaliação do presidente Lula de que tem muita eleição na Venezuela, logo lá é uma democracia. Isso é um equívoco para ser suave nesse diagnóstico. E sem contar também da situação econômica do país. Recentemente, eu conversei com um pai de família de lá, da Venezuela, eu estava em voo, na verdade, e ele relatou que praticamente os adolescentes estão saindo do país, porque para conseguir emprego, que a situação econômica do país não está boa. E esses adolescentes ajudam os pais que estão lá. Ou seja, numa situação econômica difícil, você querer, a população querer manter o governo, não tem muita lógica em relação a isso. E é diferente você se engajar com o país, ter relações comerciais com o país, você oferecer ajuda àqueles que saem do seu país e buscam uma vida melhor em outro lugar. O Brasil recebe centenas de milhares de venezuelanos por aqui da recepção que Nicolás Maduro recebeu no Brasil. Eu entendo quando o Lula fala, olha, nós não podemos cortar relações com o nosso vizinho. Ok, é razoável. Eu acho que a Venezuela também não pode prosperar isoladamente. A Venezuela, enquanto país, enquanto povo, precisa ser acolhido pelo conjunto das nações latino-americanas. Mas o que Lula faz com o Nicolás Maduro chancelando o regime político venezuelano, dizendo que tem mais eleições que no Brasil, que se falaram mal de Maduro e estavam mentindo, é uma outra coisa, é um passo a mais. Talvez explicado só pela amizade que o Fábio mencionou aqui e essa relação profunda de Lula com o Chavis. Agora, a gente já até tocou aqui, acredito, semana passada, sobre a diferença hoje no mundo, e sobretudo na política por causa da internet, das redes sociais. Muitos adolescentes que talvez nem conheçam a história de vários países como Nicarágua, Cuba ou Venezuela, agora com a internet é muito mais fácil de você ter contato até com o material de lá, desses países. isso, cada um vai ter o discernimento do que está acontecendo, Janaína, ajuda? Ou seja, é uma realidade diferente a pergunta que eu faço lá de trás, 2003? Não, a existência das redes sociais é de uma importância inquestionável para esse alcance, para o acesso à informação. Não sei se nós teríamos tido o próprio impeachment se não fossem as redes sociais, não sei se teríamos tido a Lava Jato que infelizmente está sendo desmanchada se não fossem as redes sociais, por isso que me preocupa muito esse ímpeto do governo, de muitos formadores de opinião, de limitar a utilização dessas redes. Então, é sim, é verdade que as redes têm um papel onde as pessoas não ficam reféns dos veículos que podem, como acontece na Venezuela, eventualmente ser aparelhados. Agora, com relação a essa briga no Brasil de esquerda e direita, eu sou obrigada a dizer, muitos jovens hoje que não conheceram o que foram os governos petistas, que não conheceram tudo o que nós tivemos oportunidade de conhecer e jovens que também se informam por pílulas, por frases curtas e videozinhos, criaram uma resistência, uma ojeriza à direita, porque a direita que chegou ao poder é uma direita grotesca. Então, eu, às vezes, ouço jovens se declarando esquerdistas e quando eu começo a conversar, eu percebo que eles não são, na verdade, esquerdistas, mas, na verdade, eles se declaram esquerdistas porque não querem ser como aquelas figuras que se dizem representantes da direita, mas que ofendem as pessoas, que agridem, que são, assim, muito incisivas, como, na verdade, aqui no Brasil a esquerda sempre foi, persecutória, em sala de aula, nas universidades. Então, acho que tem um misto aí, nós precisamos tentar, efetivamente, explicar, ouvir, não é só o acesso, as pessoas soltas nas redes, existem os autodidatas, mas não são todos, entendeu? Porque as redes também podem ser distorcidas. E a fake news também. Esse lado negativo não me faz defender a regulamentação, mas é importante também dizer, um jovem com um computador, com as redes, sozinho, não necessariamente vai alcançar essas informações. são isso.